Esse é um hotel Small Luxury Hotels, esse estilo maravilhoso, vou mostrar pra vocês Chegamos aqui no nosso quarto no Barracuda, aqui onde a gente tem toda a parte de armários, já temos roupões aqui, nossas malas Aqui a gente tem muito espaço pra organizar, já com as nossas bagunças Aqui a gente tem a parte do quarto, olha que ambiente clean, chique, acolhedor Aqui já temos os nossos mimos, a nossa programação, cartinha de boas-vindas Uma mesa pra trabalho, pra apoio, olha que lindo esse quarto, mas o melhor com certeza é essa vista Esse é daqueles hotéis que transmite muita paz pra descansar Um hotel super moderno, olha nos detalhes, que chique, que sofisticado Um hotel novo, e essa vista, esse quadro aqui na varanda, maravilhoso Vou mostrar pra vocês o banheiro, olha que lindo o banheiro, um espelhão do jeito que a gente ama O banheiro também é bem grande, bem amplo assim mesmo As duas cubas, todos os detalhes, também bem aberto Duas duchas Aqui é o bloco com os quartos Nós estamos nesse de baixo, com vista pra mata E tem alguns que são vista mar também, olha o mar ali na frente E bem aqui é o caminho, a gente vai no meio da mata Pra ir pras áreas principais do hotel Lobby, restaurante, piscina Vou mostrar o tanto que a piscina é linda Tem uma vista maravilhosa E estão escutando o barulho dos bichos Então é bem, bem, bem natureza mesmo Olha que maravilhosa essa recepção O lobby todo integrado com a parte de fora Agora o sol já está quase se pondo Mas olha que coisa mais linda esses ambientes Com esse verde Olha o mobiliário em volta Olha essa piscina de borda infinita Que coisa mais linda E aqui nós vamos passar a nossa primeira noite Conhecendo a parte de hotel aqui do Barracuda Olha que linda essa piscina com borda infinita Com essa vista de tirar o fôlego Então espero que vocês gostem Vamos mostrando em detalhes pra vocês Aqui no nosso vídeo do YouTube Vamos começar o café da manhã Com um shotzinho energizante Suco detox Iogurte com todos Granolas, mel E agora vamos pra mais duas noites de experiência Nos hospedando Na parte das vilas aqui do Barracuda Isso mesmo Aqui nós temos a proposta de hotel Perfeito pro casal E das vilas Perfeito pra família e amigos Então vamos conhecer a nossa Vila 19 Sejam muito bem-vindos ao Barracuda Vilas Estamos aqui numa vila de 5 suítes Aqui temos vilas de 4, 5, 6 suítes Bem bacana Perfeito pra família e amigos Mas o melhor ainda está por vir Vem, vem Olha o tamanho dessa vila Toda ampla Com espaços verdes Integrado à natureza Olha que maravilhosa a nossa vila Estamos numa vila de 6 quartos Com piscina privativa Enorme Essa vista de tirar o fôlego Vou mostrar mais detalhes Olha essa área externa Gente, isso daqui pra grupo Pra família Pra amigos Olha que coisa mais maravilhosa Pra todo mundo ficar à vontade 6 suítes Depois eu mostro o meu quarto Olha essa área Muito linda Então gente, quando vocês alugam uma vila Barracuda Vocês têm, além desse visual Serviços de cadeiras Que é das 7 da manhã Às 10 da noite Em dois turnos diferentes E já está incluído o café da manhã E aí elas têm o mesmo preparo do hotel E é servido aqui na casa Na área externa Na área gourmet A gente faz um envio de sugestão de menu Caso o hóspede concorde Nós fazemos uma lista de empolho Que aí são todos os itens Pra ser preparado aquele menu E aí as cadeiras estão sempre aptas pra fazer E preparar pra vocês Yoga, cross training E as massagens do menu de experiência da gente Olha essa sala de estar Maravilhosa As cores E claro que a parte que eu mais amo Temos uma piscina gigante Olha essa nossa Olha que delícia E essa vista linda pra praia São quatro suítes pra lá E uma suíte aqui Vocês podem reparar que sempre vão ter vários banquinhos Poltronas Puffs Pra gente ficar bem à vontade E esse é o nosso quarto Primeiro começa com a vista desse nosso quarto Muito verde Olha a entrada Tudo isso daqui do nosso quarto Abre E ele vira todo o vidro Pra gente ter essa vista O nosso está em duas camas Estou com outra companheira de quarto aqui A gente conhecendo E ela está escondida Eu acho Ela está passando por lá E aqui é o banheiro Também lindo E é isso Vamos nos divertir Mostra algumas coisas pra vocês E vamos começar a nossa experiência Conhecida como Lifestyle Barracuda Uma experiência preparada pelo pessoal do hotel Pra que a gente possa conhecer Algumas das belezas que tem ali no entorno do hotel Começamos pelo mangue Um passeio de canoa maravilhoso Foi uma das partes assim Mais contemplativas da viagem E de mais aprendizado Como eu tinha falado lá atrás A característica da árvore aqui Ela é outra né Aqui lá ela tem as raízes aéreas Essa daqui a raiz é normal E o tronco é mais reto Esse é o mangue branco E de lá é o mangue vermelho O mangue ele é um peçário É onde a maioria das espécies marinha Vem desovar Tanto de peixe, caranguejo, camarão E nas árvores Uma variedade de pássaros Então o mangue ele é um ecossistema muito rico E ele serve também como filtro Ele é um dos principais biomas Que filtram as impurezas Algumas pessoas acham que o mangue É algo fedido, nojento Mas não é O mangue ele tem esse cheiro forte Porque ele tem muita matéria em decomposição E tudo que está em decomposição libera gases Então por isso que ele tem esse cheiro mais forte Logo depois seguimos para uma cachoeira Que estava muito gelada Todas as amigas entraram Eu confesso que eu a reguei Nem parece que somos aqui de Goiás Pertinho de Pirinópolis Mas água gelada não é comigo Mas foi um banho reenergizante Para as meninas que entraram E olha como chegamos Depois de ir à cachoeira Barco, mangue Meu Deus E para finalizar Um peixe assado Que foi simplesmente O melhor peixe E o melhor palmito que eu já comi Na minha vida Contei isso no Instagram Então se você não nos acompanha Fica de olho lá no nosso Instagram também Arroba uma viagens Que a gente vai mostrando a viagem em tempo real Para que vocês possam ir acompanhando Conhecendo um pouquinho Lá a gente mostra também um conteúdo Um pouquinho diferente do que tem aqui no YouTube Então vale muito a pena acompanhar a gente lá E ali foi o pôr do sol mais lindo de toda a viagem Foi ali na areia Acompanhando De um lado a gente tinha o rio Do outro lado o mar Então foi uma experiência muito especial E ainda tinha o stand-up paddle Que para quem não sabe Ali é o lugar perfeito Porque é uma aguinha mansa É um rio Sem ondas Então pode todo mundo tentar Que vai conseguir Se eu conseguir Vocês conseguem também E olha que lindo Remar o stand-up Ali Com esse pôr do sol maravilhoso Ao fundo Jantar aqui na nossa vila Bom dia Barraco da vila Estou aqui acordando na nossa vila De 5 suítes Com mais muitas amigas Vou mostrar para vocês A vista maravilhosa Aqui do nosso quarto E também em seguida Vou mostrar o café da manhã Gente o café da manhã Foi preparado pelo staff Aqui da nossa vila São 5 pessoas aqui no staff Depois eu explico melhor para vocês Vou vivenciar Vou conhecer um pouquinho de tudo E no final venho com feedback De tudo que eu achei Das principais informações Até para vocês não ficarem confusos Porque são 3 tipos de Propriedades Barracuda Aqui em Itacaré Então eu explico para vocês Mais no final Mas fiquem agora com imagens Da vista do meu quarto E do café da manhã Delicioso Aqui do Barracuda Vila E do café da manhã Vai propor tocar E do café da manhã E do café da manhã Estimando treаж E do café da manhã E do café da manhã Olha o nosso almoço Aqui na nossa Vila 19 Preparado por toda a equipe O nosso staff Olha que delícia O staff todo aqui Nessa mesa linda E hoje tem aniversário aqui no grupo Aniversário da Camila, nossa rainha do encantamento Como eu já disse Essas são viagens ao trabalho Mas a gente se diverte E a Camila escolheu nada mais Nada menos do que o Barracuda Aqui na parte da Vila Pra comemorar o seu aniversário Então imaginem o peso E a maravilha desse hotel Pra ser escolhido pela nossa rainha do encantamento Pra comemorar o dia mais especial do ano Que foi o seu aniversário Ela contratou a banda Pra tocar pra nós Era um sambinha bem gostoso Que vocês podem também contratar Na Vila Enfim, dá pra pensar em várias coisas pra fazer Um casamento, um aniversário Uma comemoração especial Com fraternização Com a empresa Com a família Fim de ano Enfim, são muitas possibilidades aqui E tudo cuidado com muito carinho Pela equipe do Barracuda Parabéns pra você Dança data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Dança data querida Parabéns pra você Parabéns pra você E pra provar que estamos a trabalho Mesmo depois de todo mundo pulando na piscina Mas é isso A gente trabalha e se diverte junto Viemos no outro dia Conhecer mais três propostas De vilas diferentes Vocês vão reparar Que muda a arquitetura Mudam os espaços Os estilos de quarto A quantidade de quartos De cada vila De cada casa A posição da piscina O tamanho da piscina Enfim, mudam várias coisas E viemos conhecer e visitar Tudo isso pra levar uma bagagem com a gente Pra poder entregar pros nossos clientes Aquela vila que mais se adequa Ao que ele procura com essa viagem Sempre aliando as expectativas E as preferências dos nossos clientes E olha que vila maravilhosa Essa vila tinha a vista Que parecia uma sensação de estar navegando Olha como parece que você está no mar Num cruzeiro Bom, estamos finalizando a nossa experiência aqui no Barracuda Vou explicar um pouquinho pra vocês Que eu sei que é meio confuso Inclusive, uma das dificuldades que eu tinha pra vender Esse hotel era de entender como é que ele funcionava Mas olha essa vista Se não vale a pena a gente conhecer Então vamos lá Essa daqui é a parte das vilas Nós estamos numa vila de 5 suítes Nós temos de 4 até 8 ou 9 suítes mais ou menos Então é um condomínio de vilas Que você pode reservar pra grupo, pra família, pra amigos Olha só E você tem toda essa estrutura só pra vocês Então dependendo da quantidade de pessoas É bem bacana reservar a vila Lembrando que aqui tem serviço É o staff É normalmente com 5 pessoas Um caseiro Duas cozinheiras Que fazem a arrumação de cama na manhã No turno da manhã e almoço E depois mais duas Que fazem o turno de jantar Caso queiram E arrumação de cama também pra noite No turno da noite Então das 7 da manhã Às 10 da noite Tem o serviço aqui dentro da vila O cardápio é escolhido pelos clientes Antes da chegada Pra que o hotel possa fazer as compras Dos ingredientes Sempre prezando por ingredientes locais De acordo com o cardápio Que vocês aprovam antes de vir Bom, e esse daqui é a parte do hotel Olha só Essa é a estrutura do hotel Tem essa piscina maravilhosa Com a vista pro mar A Mata Atlântica Várias espliqueçadeiras Pros hóspedes ficarem Então aqui você pode reservar o quarto Aqui é o bar Ali em cima Então são os quartos Quartos vista mar A gente ficou numa parte Nessa primeira noite De lá da Mata O meu quarto era o Vista Floresta, né? Que é o Vista Mata Que eu mostrei pra vocês Então essa parte do hotel É maravilhosa Essa é uma proposta de hotel Pra quem quer descansar Pra quem gosta do estilo Moderno Clean, sofisticado Vocês repararam? Vocês assistiram o vídeo? O vídeo anterior aqui do canal É mostrando a nossa experiência no Chai Nessa viagem a gente conheceu Os dois hotéis, né? O Chai é completamente diferente É uma outra proposta Ele é um hotel de 23 anos Foi o primeiro hotel de luxo no Brasil O Barracuda É um hotel de apenas 3 anos Então a gente vê isso No mobiliário Lá é pra quem gosta Desse estilo mais rústico Mais natureza Com mais espaço Aqui pra vocês entenderem Não tem acesso ao mar, tá? Essa é a informação mais importante Aqui é pra quem gosta Por exemplo É de ver o mar Mas não necessariamente de entrar Tem uma trilha, né? Se você descer Consegue acessar o mar Mas não é pé na areia O que muitas pessoas perdem Muitos artistas vêm pra cá Muitas pessoas buscam refúgio aqui Inclusive a princesa sueca Tem uma vila aqui Que pode ser alugada, né? Porque todas as vilas É que são de donos Que alugam Então é um lugar realmente Pra descansar Pra se conectar Que tem várias experiências Tem yoga Tem workout De manhã, né? Atividade Tem o deck lá em cima Maravilhoso Com top Então é bem essa proposta E pra conhecer Itacaré, né? Já a terceira opção Já a outra proposta Aqui do Barracuda É o que a gente chama De Barracudinha É o Barracuda Boutique Ele está lá em Itacaré Lá de frente E com custo-benefício, né? Ele é um hotel mais simples Vamos dizer assim E ele sim está lá Pra você curtir todos os centrinhos Vem que aqui é só você pegar Aquele carrinho Que eu mostrei no começo Descer Dois minutos andando Você já está no centrinho De Itacaré E assim finalizamos Mais um vídeo Aqui no nosso canal Do YouTube Espero que vocês tenham gostado Desse hotel maravilhoso Que é mais um hotel Que incorpora Em nosso portfólio Da nossa agência de viagens Vai ser um prazer Desenhar Essa e várias outras viagens Pra você Então é só seguir a gente Pelos nossos canais Do Instagram Vamos deixar aqui no link Na descrição também Como entrar em contato Com a gente Pra que a gente possa desenhar Sua viagem nacional Internacional Enfim Da maneira que você quiser E por favor Não se esqueçam Se você gostou Deixe seu joinha Dá seu like Inscreva-se no nosso canal Pra você ser avisado Assim que o próximo vídeo For postado Deixe seu comentário O que você achou Qual o próximo destino Que vocês querem Que a gente visite E mostre aqui pra vocês E é isso Até mais Tchau 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 Tchau